E agora tem mais uma coluna aqui do programa AgroBand para você que pretende fazer algum negócio na área do campo, na zona rural. A Isa Simões traz o quadro Agro e Negócios aqui no AgroBand. Olá, bom dia! E hoje teremos novas oportunidades para você que quer empreender no agronegócio. Vamos lá? Começamos com esta bela área de 30 mil metros quadrados, sendo 174 metros de frente para a rodovia PR317. Excelente topografia e ao lado do aeroporto de Maringá. Oportunidade única para você trazer a sua empresa, pois o terreno está em ótima localização. Perfeito para você escoar sua produção com rapidez pela rodovia. E mais esta bela chácara de quatro alqueires em Doutor Camargo, a 4 quilômetros da cidade, com rio nos fundos, várias nascentes, represa, barracão e toda cercada. Mais um local tranquilo, também perfeito para plantar e colher. Trata-se desta linda chácara, com área de 10.800 metros quadrados, localizada na Avenida Guaia Pó, a poucos minutos do centro de Maringá. Conta com uma residência de alvenaria, com amplo espaço gourmet, piscina, quadro de vôlei e um adorável bosque com pomar. Agora mais este ótimo terreno, localizado a oito minutos do centro de Maringá, na Avenida João Batista Sanches, no Parque da Serialista. São 3.800 metros quadrados, sendo 2.464 de área construída, com 40 salas já prontas. Um imóvel que conta ainda com uma casa de 80 metros quadrados. Uma ótima oportunidade para você empresariado, criar as suas possibilidades de negócio neste local. E essas foram as oportunidades de hoje. Se você gostou, entre em contato com a gente. Até mais!